Que noite gloriosa essa, gente. Eu tô tão feliz, que privilégio. Eu queria que Luísa e Mamadiene podem vir aqui, vocês duas. Não posso deixar de apresentar vocês duas, né? Você não tá aqui só de coadjuvante, não. Você só não vai ministrar porque só tem um dia que sobrou pra nós na agenda, senão a gente ia pegar vocês de jeito. Mamadiene, pode subir. Gente, olha só, antes de você sentar, eu não posso... Eu não posso deixar de expressar gratidão do meu coração. Talvez algumas pessoas que entendam isso. Quantos anos eu fiquei preso na religião? Quantos anos eu fiquei preso em metodologias humanas? Em dominação? Eu não só fui dominado, como também dominei pessoas. Porque eu não conhecia essa palavra tão libertadora. Mas há 34 anos atrás, um casal, Mamadiene, seu esposo, Pastor Bud, que já está com o Senhor, ele partiu para o Senhor em 2013. Mas esse casal, ele obedeceu uma instrução de Deus, de vir pro Brasil, e libertar o povo com a palavra da fé. Passaram-se algumas décadas, mas nós fomos alcançados. Essa palavra nos alcançou, nós estávamos na época em Belo Horizonte. E essa palavra nos desconstruiu, e nos reconstruiu de novo. Exatamente como o salmista disse, o que eu poderia fazer para expressar a gratidão por aquilo que o Senhor tem feito através da vida dessas pessoas que têm obedecido a instrução de Deus. Fomos alcançados, passaram-se alguns anos, e nós também viemos para cá multiplicar aquilo que recebemos. E deixa eu contar algo para vocês, eu me lembro, Mamadiene sabia que nós tínhamos uma direção de vir para cá, e eu me lembro como se fosse hoje, fomos passear no BH Shopping, lá em Belo Horizonte. E ela entrou numa loja, e ela comprou tapa-orelhas, para as nossas filhas, luvas, cachecol, expressando o amor dela pelas nossas vidas. Aquela atitude, você não tem noção, Mamadiene, do que aquela atitude tão simples causou de impacto na nossa vida. De fato, é o menor sendo abençoado pelo maior. E hoje, está aqui, parte do corpo de Cristo. Quatro anos, somos quatro igrejas, temos aqui, o pessoal de Bento Gonçalves, cadê vocês? Olha aí, a igreja linda de Bento, cancelaram o culto lá, para estarem hoje, mudaram o dia do culto, na verdade, fizeram na terça, para poderem estarem aqui. temos aqui o casal de pastores da igreja de Carazinho, pastor Juliano, Ielande, pastor Rafael e Dani, estão aqui, já estivemos lá, visitando a igreja hoje, uma benção. E temos o pessoal de Fred West, gente, cadê vocês? Olha aí, vieram a mulherada de carro, 450 quilômetros, para estar aqui, recebendo. Pastor Ricardo, olha aí, pastor Caio, venha cá, onde Deus? Pastor Caio. Verbo da vida, Novo Hamburgo, gente! Glória a Deus! Glória a Deus! Ei! O verbo da vida vai por todo mundo. Amém? Então, eu não quero mais tomar o tempo. Luísa, muito obrigado. Para quem não sabe, Luísa, ela é filha do apóstolo Guto Emery, Luís Augusto Emery, que hoje responde, é o nosso líder, máximo, vamos dizer assim, depois de Jesus, né? Ele é o presidente do ministério, e Mama Jane é vice-presidente do ministério, e a filha está aqui, gentilmente servindo. ela tem sido Josué, né? Servidora. É? Mas ela é ministro. Aleluia! Mama Jane, sem delongas. Aleluia! Ministro poderoso. Amém? Ela? Aleluia! Aleluia! Muito bom para ser aqui com vocês. Oh, que bom! Nós somos família. Amém! Eu sou sua mamãe. Tanto filhos, vocês têm que agir melhor, ok? Não me dar problemas. Não, eu estou muito feliz para ser aqui com vocês, e todas essas igrejas aqui, representadas, é muito bom para a gente ser junto. Um dia a gente vai, tudo fica junto do céu. Amém? Aleluia! Mas Deus, pode sentar. Aleluia! Nós servemos um Deus que é muito bom. Muito bom. Ele já providecer tudo para nós. Para nós ter uma vida em abundância. Amém? Sabe que nosso pai, ele não somente tem amor, ele é amor. Ele é amor. E ele, nós amamos tanto. Oh! Aleluia! Aleluia! Em 1980, antes de ir para o Reino, eu tive encontro com Deus, com esse amor. Eu fui levada para o céu, eu não vi nada, porque eu estava no colo do pai. Tanto amor mudou minha vida. Eu não senti amado antes, mas eu não tive problema depois. Como ele, nós amamos tanto. Ele quer o melhor para você. Ele quer você ser livre de toda miséria. Ele quer que você fique próspero. Ele não quer que você fique com miséria, pobre, faltando. Ele é sua fonte. Ele é poderoso para suprir tudo o que você precisa. Nós precisamos somente confiar nele. Permanecer nele. Permanecendo nele, como João 15 fala, esse quer dizer que nós precisamos obedecer a palavra. Ouvir, obedecer a palavra. Faça o que a palavra disse. Porque muitos promessos têm uma coisa para nós fazer. Nós precisamos fazer nossa parte. Amém? E esse é obedecer. e para alinear nosso boca em linha com a palavra de Deus. Para crer, para falar, para declarar a palavra, porque se nós estamos falando contra Deus, como Ele pode nos ajudar? Ele não pode. Então, nós precisamos cooperar com Ele. Aleluia. E Ele só tem o nosso melhor em vista. Ele quer nós chegar para o destino do sucesso. Cada um de nós. Sabe que Ele destinou você para ser sucesso? Você é um sucesso. Em Cristo, você é um sucesso. Então, para de pensar que você é falha, que você não presta. Você presta nos olhos de Deus. Ele te ama, Ele que criou você e Ele está esperando para você andar no caminho dEle. Que é muito melhor. O caminho de Deus é muito melhor que o caminho desse mundo. O caminho desse mundo é miséria, tristeza, confusão, mas com Deus Ele nos ama, Ele dá alegria e paz em nosso coração. Aleluia! Aleluia! Sabe que nós somente aprendemos essa palavra antes de vocês? se você não for para reino, você precisa fazer reino, porque é uma fundação que você vai receber da palavra que colocou você plantado na palavra, você não pode perder essa oportunidade que se você não fez reino, por favor, comece a orar sobre isso. Eu tenho certeza que Deus vai querer você fazer e Ele vai abrir portos para você fazer porque é a melhor coisa que você pode fazer mudou minha vida e nós trouxemos essa palavra Deus realmente deu instruções antes que foi para Reima Ele falou com nós para ir por dois anos de Reima nos Estados Unidos e depois leva minha palavra para meu povo em Brasil e os liberto e é essa palavra que vai libertar você a revelação da palavra nós precisamos a revelação da palavra a revelação em nosso coração individual você precisa ouvir a palavra mas você precisa meditar até aquele que fica dentro de você dentro do seu espírito sem dúvida e essa palavra vai transformar sua vida vai te libertar de muitas coisas desse mundo amém nós precisamos entender que não importa o que acontecer nesse mundo Deus tem resposta para você sair ele é o caminho há caminho para a vida e na abundância há caminho para amor há caminho para paz há caminho para alegria oh aleluia nós devemos ser o povo mais feliz desse mundo aleluia porque nós temos Cristo em nosso coração ele é o caminho amém aleluia então vamos aqui para João 15 versículo 1 15 1 João 15 1 eu sou videiro verdadeiro e meu pai é agricultor todo ramo que está estando em mim não der fruto ele o corta e todo o que dá fruto limpo para que produzo mais fruto ainda amém Deus quer que nós dê fruto ele quer que nós multiplica ele quer que você aprenda essa palavra e ensina outros ele quer que você fale deste ser um exemplo para outros querem ver para ouvir essa palavra amém aleluia deixe sua vida ser um exemplo aleluia versículo 3 vós já estás limpos pela palavra que nós tenho falado aleluia permanecer em mim e eu permanecer em você é muito bom que Deus permanece em nós em tudo que nós fazemos ele está conosco Deus está conosco aleluia a palavra vivo está conosco Jesus é a palavra e ele está vivo dentro de nós e nós precisamos deixar ele viver através de nós aleluia como não pode o ramo produz o fruto de si mesmo se não permanecer no vireiro assim nem vós o pode dar se não permanecer em mim nós não podemos fazer nada se não está permanecendo na palavra o que a palavra diz se nós precisamos saber o que a palavra fala então nós precisamos obedecer nós precisamos saber como agir como reagir com outros como fazer relacionamentos como nós devemos fazer tudo amém nós não é para agir como o mundo age nós precisamos agir como Deus age amém aleluia esse é o caminho que ele pode nos abençoar a bênção de Deus está sobre nós mas se você não não sabe isso se você não age como essa é verdade você não pode receber a bênção vem porque você crê no coração e fala com sua boca amém chamando existência declarando você não é pobre mas você é próspero você não falta nada porque você tem fonte amém então Deus ele é bom para nós e nós estamos no ramo e nós vai crescer nós vai dar fruto e Deus vai ser abençoado amém olha como está crescendo aqui nessa cidade em outra cidade em toda esse área Deus é bom e ele é um Deus de multiplicação e onde você vai para plantar essa palavra vai multiplicar vai multiplicar não é amém aleluia a gente visitou a igreja lá hoje à tarde aleluia aleluia vocês é privilegiado para ter uma igreja que ensina a palavra eu frequentava igrejas toda minha vida mas descobri com 33 anos que não nasceu de novo eu não sabia eu não fui ensinada para colocar Jesus Senhor da minha vida foi trabalhei na igreja fez tudo esperava que estava salvo mas não sabia mas o momento que eu declarei Jesus Senhor da minha vida mudou tudo eu fui para altar três noites seguidas nem eu sabia o que era mas declarou Jesus Senhor da minha vida mudou minha vida completamente e poucas noites depois eu recebi o batismo do Espírito Santo oh glória aleluia nós precisamos ser revestidos com esse poder aleluia e nós recebemos esse palavra lá em Tulsa e trouxe para o Brasil em agosto 83 agora 34 anos aqui no Brasil mas foi para o Senhor depois 30 ele ficou cansado ele foi eu vou falar com ele quando chega lá mas ele fez tudo que o Senhor falou como ele fazer e eu creio em nome de Jesus foi a decisão dele pelas coisas que ele falou então mas sabe que ele deixou tudo ele com o Senhor deixou tudo pronto e foi uma transição muito bom nosso presidente apóstolo está fazendo uma obra muito bom eu deixo ele trabalhar e ele faz muito bem aleluia eu permaneci vice-presidente mas eu viajo muito e deixo eles trabalhar porque o brasileiro sabe como alcançar o seu povo amém a gente não vem aqui como americanos para ensinar o jeito americano nós estamos aqui para ensinar o jeito de Deus amém aleluia e Deus fala permanecer na palavra então a gente precisa permanecer na palavra não fica fora amém se Deus fala alguma coisa esse é o que nós vai crer nós não vai receber notícias de fora nós vai mudar notícias que chegam para nós para alinear com esse palavra porque essa palavra é a verdade amém aleluia Deus está fazendo uma obra muito boa lá em Brasil está multiplicando a gente está com acho que 112 reimas nós tem cinco em outras nações em Angola Japão Portugal Argentina Chile onde mais cinco aquele era cinco Canadá não é nosso tem Canadá mas não é nosso a gente ajuda tem França mas a gente ajuda não é nosso não importa se é nosso não se nós estamos lá a gente vai ajudar amém aleluia mas o que nós quer saber que esse palavra está sendo espalhado e vocês fazem parte disso em setembro 2009 o senhor falou com o ministério verbo da vida esse é todo formado todas igrejas vai para todas as nações eu não sei como não é meu problema mas vai está aumentando mais e mais a gente está indo mais e mais amém muitos vão lá para morar e muitos vão e voltam mas então prepara o seu passaporte amém aleluia tem muito território para cobrir tem muitas cidades aqui em Brasil tem muitas cidades que não tem nesse palavra vamos espalhar vamos encher todos os lugares do Brasil porque Deus nos chamou primeiramente para o Brasil para o povo dele em Brasil amém gente não está aqui para roubar membros de outras igrejas jeito nenhum nós estamos aqui para ensinar a palavra que vai libertar nós precisamos ser um corpo de Cristo que fala a mesma coisa amém Deus está unindo o corpo de Cristo para crer na palavra que ele falou vamos voltar para a palavra que Deus falou tirando as tradições de homem o que homem pensa que a palavra disse mas vamos voltar para a palavra que Deus falou esse é que tem poder esse que tem poder essa palavra então nós precisamos fica em linha com essa palavra não esquece você não fala nada que está fora da palavra porque você está falando você está plantando coisas para acontecer sua língua tem poder para criar vida ou morte o que você já criou é o que você está vivendo agora se você quer mudar mudar sua palavra amém então Deus está conosco Deus vai fazer grandes coisas amém aleluia nós temos seis escolas de ministros tem cinco já aprovadas para o próximo ano talvez vai ficar com cinco não sei certeza mas a gente precisa entender que nós precisamos continuar firme no senhor precisa ser treinado para ser mais afetivo no ministério nós temos uma escola missões mas nós só temos campina grande porque a gente quer ficar perto daqueles que vão longe amém então a gente quer vocês pegam visões correm com essa visão e vamos encher o Brasil com essa palavra que vai libertar amém aleluia 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 Sua futuro é brilhante Abre seus olhos para ver O que Deus está fazendo em seu redor Seguir Ele, não olhe para o que está acontecendo no mundo Você olha para mim e eu vou falar o que você vai fazer Oh, aleluia 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 Sabe que a bênção de Deus está sobre essa visão Sobre essa palavra Porque está tão importante para ficar ligado com a visão Verbo da vida O que nós aprendemos no reino O que nós aprendemos na revelação da palavra Porque com essa palavra O povo está sendo liberto A gente não tem Não é dono de toda a verdade Mas a gente está fazendo a nossa parte Amém? E nós queremos fazer com excelência Nós queremos fazer Para representar Jesus Cristo De uma maneira poderosa Aqui na terra Aleluia Nós estamos aqui para representar Jesus O que Ele quer fazer com o povo Você pensa O que Ele quer Seguir as instruções dEle E você vai agir em linha com Ele E Deus vai abençoar o povo em seu redor Eu quero orar Para os pastores Tem vários pastores aqui Líderes também Eu quero primeiro os pastores E depois os líderes Eu quero orar Porque Precisa Um som Aumentado Porque Deus vai começar a fazer coisas Mais avançadas Milagres vão acontecer Coisas vão acontecer Então nós precisamos ser preparados Eu sei que muitos vão para a conferência do ministro Mas eu quero orar para vocês aqui Primeiro Amém? Aleluia Então todos os pastores vêm Aleluia Nós somos felizes Parece que o pastor Caio Ele chegou aqui Chegou Um pouco atrasado Ou eu estava lá atrás Amém? Aleluia Mas graças a Deus chegou Aleluia Aleluia A gente tem mais pastores aqui Você que é pastor Não precisa ser exatamente Estar atuando Ou ser pastor desta igreja Existe algo que está sendo ativado aqui E se você é um pastor e está aqui Você pode vir para cá Você pode vir para cá Amém? Então venha para cá Venha para cá Deixa Deus fazer o que tem que ser feito Amém? 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 O que mais mais Você é a rede O que Deus é tudo Só vindo pra você